O seu smartphone ficou em inglês ou em outro idioma? Veja nesse vídeo como mudar o idioma e deixá-lo em português. E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer para vocês uma dica básica. Se o seu smartphone Android ficou em inglês ou em outro idioma, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como mudar o idioma e deixá-lo em português novamente. O passo a passo é super simples e você confere a partir de agora. Vamos lá! Na primeira etapa você vai abrir o menu de configurações do seu smartphone. Aqui no menu de configurações, note que o meu smartphone está todo em inglês. Para a gente poder mudar para o português é bem simples. Você vai procurar o menu Sistema. Então aqui está ele lá embaixo, System. Se você for um usuário de smartphone da Samsung, essa opção para mudar o idioma você vai localizar em Gerenciamento Geral. Essa é a opção que eu estou mostrando na tela para você. Então aqui no meu caso é em System, eu clico em cima. E aqui ele já dá para a gente a opção Linguagem e Input, ou Idioma e Entrada. Essa é a opção que você deve encontrar no seu aparelho. Então você clica em cima. Então eu vou clicar agora aqui em Linguagem. E veja só que o idioma definido aqui é o inglês dos Estados Unidos. Se aqui tiver a opção português, basta você arrastar para cima e definir ela como o idioma padrão. Se não tiver, você vai precisar adicionar o idioma. Então você vai clicar aqui em Adicionar Linguagem. Aqui você vai procurar pelo Português Brasil. Se você não achar aqui, basta clicar na lupinha de pesquisa e digitar Português. Digitou, você já encontra aqui Português Brasil. Aí você clica em cima e pronto. Agora ele já vai carregar aqui para você o português como o idioma do seu dispositivo. Só que ele ainda está na segunda posição. Então para você definir ele como o idioma padrão, você vai arrastar aqui para cima. Fez isso, automaticamente você consegue mudar o idioma do seu celular Android. Então veja só que todo o nosso menu aqui já está em Português. Veja só. E assim que você consegue mudar o idioma do seu celular e deixar em Português. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. E se não for pedir demais, segue a gente lá no Instagram também. É só buscar por outro teu tutors ou então escanear o QR Code da tela. Valeu, até a próxima com mais um vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.